A superestrutura metálica tem 848 metros e pesa 14 mil toneladas. Chegam para a inauguração da Nova Sindelândia, totalmente reorganizada pelo metrô, e assim começa a devolver aos cariocas as áreas que ocupam suas ruas. E aí, Cristo Redentor, braços abertos para a chegada de 2018. As vítimas do novo coronavírus foram homenageadas hoje no Rio. É, haja história para contar. Ele, lá de cima, de camarote, viu o Rio crescendo, se desenvolvendo, viu importantes momentos acontecendo aqui na cidade. Nesses 90 anos que o Cristo Redentor completa agora em outubro, a relação dele com os cariocas segue mais firme do que nunca e cada vez mais íntima. E aqui do bairro da Lagoa, na zona sul do Rio, a gente começa o nosso passeio até os pés dele, no bairro do Cosme Velho. E de quebra, te convido para saber um pouco da história dele, que é símbolo da cidade maravilhosa. Vambora? Como todo e qualquer aniversariante, ele estava todo tímido e resolveu se esconder logo na hora de cantar o parabéns e posar para a foto. Aos pés na lagoa, quem passava, de repente, nem percebia. Correndo, de bicicleta, no descanso, depois do almoço, ali, atrás das nuvens, ele reparava tudo, camuflado. Mas seguimos invictos, como boas cariocas, pessimistas, que ele ainda ia dar as caras. Até porque nos 12 quilômetros até os pés dele, a gente tinha muita história para contar. E claro, para ouvir também. E como qualquer outra festa de aniversário, a gente também quer saber um pouquinho da trajetória do aniversariante. Senta lá porque vem história e essa é das antigas. Afinal, não é à toa que o protagonista está completando 90 anos protegendo a cidade maravilhosa. Sinto lhe dizer, Cristo Redentor, você está no arquivo confidencial da bike? E aqui, depoimento te elogiando, é o que não falta. Prepara o lenço. E essa pose toda que ele tem, conhecida mundialmente de braços abertos para todos, não é nem de perto o primeiro esboço do projeto inicial. Aliás, a figura que foi cogitada ainda nos tempos de Brasil Império seria a de Princesa Isabel, como forma de homenagem após a criação da Lei Áurea, Isabel a Redentora. Em primeiro lugar, eu preciso conhecer a história da monumentalização. As cidades, elas passam ao longo do século XIX a valorizar a ideia dos seus monumentos e isso não vai ser diferente no Brasil. Quando a Princesa Isabel gera, produz a libertação dos escravos, começa a ser pensada a ideia de uma homenagem a ela em um grande monumento, no alto da cidade. Ela recusa, achava que era melhor se fosse para fazer o monumento em homenagem a Maria, uma mulher muito mais importante. Após três décadas de projeto, a obra foi travada com a chegada do Brasil República. No século seguinte, junto ao apoio do Cardeal Arco Verde, em 1912, o projeto ressuscitou, mostrando a força da igreja no país. Não à toa, o próprio Cardeal, naquele momento, vai ter todo um cuidado e vai ser dele. A ideia de que não, a ideia de uma cruz, ela não é legal. Pus manter o projeto, como foi pensado, o Cristo de braços abertos, icônico. A ideia de que abraça a cidade na sua libertação. Aquele monte no alto da cidade, de frente àquela pedra para a Baía de Guanabara, com uma grande visualização, ainda era o local ideal. O Cristo Redentor já estava em um outro momento. Não era mais o patrimônio só do Estado-nação, mas o patrimônio turístico. Então, a ideia de um país católico associado com a natureza da cidade maravilhosa do Rio de Janeiro, ícone já do século XX, passa a ser fundamental. Daí, a sua construção, pelo apoio dos cariocas, foi a partir de uma arrecadação pública que a estátua foi erguida. Sendo finalmente inaugurada no dia 12 de outubro de 1931, como mostra a capa do jornal O Globo. Uma joia da arquitetura, abrilhantando e agregando ainda mais a beleza da geografia carioca. E para ganhar intimidade com o Rio, o Cristo quis se assemelhar junto às fachadas dos prédios que ainda estavam sendo erguidos na Zona Sul, para onde a cidade ainda se expandia na época. Ele foi projetado do estilo arquitetônico francês Art Deco, que ganhava as ruas do bairro do Flamengo, da Glória, de Copacabana, ajudando o Rio a receber o título de Capital do Art Deco, sendo a cidade com o maior número de edificações com esse estilo no mundo. E a gente não para por aqui, você vai ver na próxima reportagem. Mas afinal, o carioca queria saber como chegar até o Redentor. Na época, o único meio de transporte até lá era somente o trenzinho do Corcovado. Os caminhos que levam até o Cristo Redentor também podem ser de aventura. E ela começa aqui, no Parque Laje, sede da trilha que leva até o cume do Corcovado, que hoje está tampado por conta do mau tempo. Foi para mim, foi uma das experiências mais incríveis que eu tive. Cara, quando eu cheguei aos pés do Cristo e eu olhei assim para ele, foi extremamente incrível. Olha, o Cristo é uma referência para a gente, né? Para mim, por exemplo, eu moro embaixo do sovaco do Cristo. Então eu olho para o Cristo para saber onde eu estou na cidade. Então, que esse cartão postal, que é o símbolo do Brasil lá fora, reacende em nós, com certeza de que nem tudo está perdido. Que esse mundo ainda tem jeito. Na sua imaginação, como é que o Cristo Redentor, tipo, ele é muito grande mesmo. É a minha reação ver ele, ele não se imagina em Deus, ele me libera. Aí, por favor, eu quero entrar lá dentro dele. Eu falo, ai, meu design, você já é muito. Bom, eu sou carioca, mas o Cristo não é um ponto acessível para todo mundo. Eu, por exemplo, fui no Cristo com 20 anos de idade. E conheço pessoas que ainda não foram no Cristo Redentor, como a minha mãe. E conheço pessoas que ainda não foram no Cristo Redentor. E conheço pessoas que ainda não foram no Cristo Redentor. E conheço pessoas que ainda não foram no Cristo Redentor. E conheço pessoas que ainda não foram no Cristo Redentor. Obrigado.